Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E gente, nós estamos falando diretamente do SampaCast aqui no estande da Adesampa, aonde? Na Feira do Empreendedor 2024. Gente, eu até me emociono porque tudo está acontecendo aqui, tem muita novidade, muita inovação e eu estou encontrando empreendedoras maravilhosas. E eu estou com duas mulheres aqui que vão contar para vocês um projeto sobre network, mas antes elas vão falar um pouquinho sobre a empresa delas, um pouquinho sobre como elas fazem a diferença. Porque afinal de contas, hoje em dia você deve fazer a diferença trabalhando com propósito, não é isso mesmo? Então, chega de enrolação, vamos às nossas convidadas. Eu vou deixar que elas se apresentem. Então, vamos começar pela Estela. Olá. Muito bom, prazer estar aqui. A feira realmente está incrível, né? É muito aprendizado, é muita inovação e é isso que empreendedor precisa fazer o tempo inteiro. Está sempre indo atrás da novidade do mercado. Eu sou a Estela Guiar, eu sou da Passos que Transformam. É uma empresa de palestras e treinamentos lúdicos, onde a gente acredita que é através do vivencial, né? Que trabalha a emoção, que trabalha o fazer, o mão na massa, que realmente o aprendizado, ele entra e fica sólido. E com isso a gente consegue transformar pessoas e empresas, né? A partir do momento que eu transformo colaboradores, a gente vai trazer mais resultados para as empresas. Estela, você é necessária. Necessária. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Vamos à nossa próxima convidada, que é a... Maite. Maite. Maite Vanessa, dela. Já começa com o nome, né? Arrasando, né? Maite, conta pra gente o que você faz, além de ter esse sorriso belíssimo. Ah, muito obrigada pela parte que me toca. Prazer estar aqui com você também, prazer participar da Escola de Negócios, juntamente com a minha parceira Estela. Eu sou advogada de formação, mas larguei, abandonei a advocacia pra me dedicar na comunicação, que eu sou apaixonada por comunicação. Então, eu sou prática em PNL, sou facilitadora de comunicação não violenta, especialista em comunicação assertiva e levo essa solução de comunicação pras mulheres, né? Pras empreendedoras, porque eu tenho um grupo também chamado Mulher Plena, em que eu atuo com essas empreendedoras, né? Fomentando o negócio dessas empreendedoras, levando a comunicação como ferramenta de crescimento. E agora eu tô junto com a minha amiga Estela, que faz parte dessa comunidade, né? Tenho a minha empresa Mais Conectar, cujo slogan é Humanizar para Conectar, Conectar para Crescer. Então, eu levo esse foco de humanização, pra quem quiser fazer da comunicação um elemento de diferença. Olha, que maravilhoso. Então, são mulheres que engajam as pessoas, que se comunicam, que sorrim, né? E que fazem outras mulheres brilhar, que eu acho que é algo muito essencial nos dias de hoje, né? Sim. Mas, eu gostaria que vocês falassem também do projeto de vocês. Esse projeto é... Como é que é o nome? Agora decola. Como é que é essa história? Agora vai. Agora vai. Agora decola. O que é o Agora decola, Estela? Então, vamos lá. O Agora decola foi, inclusive, resultado desse networking, né? Lá do Grupo Mulher Plena. O que já prova o quanto esses grupos de networking trazem resultado. E aí, me veio essa vontade de me aproximar, essa mulher incrível, pra gente falar de comunicação, mas trazendo uma coisa que é uma das minhas especializações, que é a análise comportamental. O que eu entendo? Seja em gestão do tempo, que é uma das minhas especialidades, seja em comunicação, em liderança, pessoas são diferentes. E se elas são diferentes, elas se comunicam de maneira diferente também. Tanto, não só na questão de como eu falo, mas na questão de como eu quero que falem comigo. Então, juntamos eu e a Maite pra fazer um workshop pra fazer as mulheres decolarem através da comunicação. Nesse workshop, eu entro com essa parte dessa individualização. Então, qual é o meu perfil comportamental? Como eu me conheço pra que eu possa explorar o máximo de mim e o máximo da minha comunicação? Me entendendo como indivíduo, né? Então, é importante essa questão, Débora, porque a gente acha que falar e a gente já tá se comunicando. Mas falar é uma coisa e comunicar é outra, né? Você tocar a pessoa com quem você está falando é que é se comunicar. Então, foi muito interessante essa nossa experiência, né? Nós vamos ter agora a segunda edição desse workshop. Tá voltada pros empreendedores em geral, não só para mulheres, né? Mas quem quiser ter um aprofundamento do seu perfil comportamental e como isso reflete na nossa comunicação. Ótimo! E fazer essa relação consigo ficar mais apropriada. Porque, às vezes, eu não me conhecendo e não me reconhecendo, eu não sei como é que eu posso transformar a vida do outro, como que eu chego na vida do outro, como que eu me relaciono com o outro. Então, a gente traz esse olhar pra que você primeiro entenda quais são as questões dentro de você que impactam nos seus resultados, na sua performance, no seu jeito de se relacionar. Então, agora a Decola surgiu com essa prioridade. Até porque a gente não tem uma visão, né? De quem somos. A gente tem muito aquela coisa de se criticar, né? A autocrítica, a autossabotagem. Mas a gente não tem aquela visão assim, Peraí, deixa eu parar e observar como eu tenho me comunicado, como as pessoas têm percebido a minha fala, os meus gestos, a minha postura. Então, tudo isso é realmente fascinante. E quando você coloca as pessoas, que é a parte que a Estela faz, de colocar, identificar esse perfil, as pessoas se dão conta de que alguma coisa tem que ser transformada. E isso é muito bacana. Quando elas decidem que eu não posso continuar nesse caminho. Tanto é que a extensão do Agora Decola é uma mentoria que a gente chamou de Agora Explora. Então, primeiro você decola, né? Você vai para o universo e depois você explora esse universo. E aí vem um trabalho muito mais aprofundado de a gente reconhecer mesmo as nossas qualidades, o nosso perfil e entrar nessa questão do estilo, da comunicação e trazer a solução. E criar plano de ação, né? Tudo o que a gente faz é visando esse desenvolvimento. Tanto que no próprio workshop Agora Decola, todas as vivências, todas as atividades eram através de aprendizagem vivencial. Ah, isso que eu ia perguntar para vocês. Mas como é que se dá? Qual é a dinâmica desse evento? Então, continua. Me fala aqui. Estela, eu vou... Para quem está aqui nos assistindo e ficou curioso, né? Como é que é? Eu vou, me inscrevo e o que acontece? Então, você se inscreve para uma experiência, né? Acho que essa palavra curso já não é mais algo que o adulto gosta. A gente trabalha muito em cima da andragogia, né? O adulto gosta de viver a experiência. Então, a gente fala sobre perfil comportamental através de conexão, através de conversa. A gente fala sobre comunicação assertiva fazendo uma dinâmica onde uma precisa contar para a outra ou instruir a outra de como montar uma dobradura, né? E a terceira dinâmica, que é a dinâmica... Não vamos contar assim tanto spoiler, mas é uma dinâmica de argumentação. Então, tudo em cima da dinâmica. Por quê? O adulto, ele se transforma na hora que ele vivencia, né? O ver e o ouvir somente não gera transformação, né? Do que o agir, do que você poder realmente sentir aquela emoção no momento, né? É, e eu imagino que o feedback de vocês seja algo transformador, né? Como que as mulheres se posicionam, ou, de uma maneira geral, todos os participantes, né? Como eles se posicionam depois dessa experiência? Então, Débora, é muito legal isso, porque de conteúdo a gente já está um pouco cansado, né? É, o mais do mesmo. Você dá um Google ali e você acha. O que transforma realmente é você entender aquele momento. Você estar no estado de presença, para você poder vivenciar aquilo e usufruir o máximo de benefício que aquilo pode lhe trazer. Tanto é que a primeira coisa é... O telefone tem que estar no modo avião. Vocês estão entrando dentro de um avião. O telefone não faz parte. Resgate, né? Dessa coisa mesmo do relacionamento, né? Aquela coisa que hoje em dia é muito superficial. A gente troca cartões e marca numa foto e não tem esse gostinho, né? De quero mais, assim, essa coisa de realmente se relacionar. A dinâmica já começa com uma parte em que você tem que buscar o seu parceiro. Você tem que buscar o passageiro que está lá. Então, foi muito importante e as pessoas, no caso, foi feito só com mulheres, elas se deram conta de como o conhecimento do perfil comportamental e da comunicação são aliados e podem transformar no resultado do negócio. E isso é que foi o mais relevante. Sim, sim. Porque elas saíram de lá impactadas. Nós demos uma dinâmica que elas não conseguiam falar, apesar de saberem do que se tratavam, mas não conseguiam colocar isso para fora. E que quando você para para analisar isso, você fala, poxa vida, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui que eu posso aprimorar. Então, esse foi o nosso intuito. E o resultado final, nós terminamos com a oportunidade de elas fazerem um pitch de 30 segundos. A primeira sensação é, não vai dar tempo. Todas conseguiram. Algumas até com 3, 4 segundos de sobra, né? Que maravilha! E com grande qualidade. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, eu faço um convite, eu e Estela juntos, para quem quiser estar na segunda edição do Agora Decola, nós vamos ainda formatar, ver a data direitinho, né? Certo. Vamos publicar nas nossas redes sociais, no Simpla, que é a plataforma onde a gente vende os ingressos. E esperamos que você também possa comparecer e experienciar. Opa! Obrigada pelo convite! Com certeza! Com certeza! E assim, como nós estamos na Feira do Empreendedor, o que vocês têm de recado, assim, de mensagem, para deixar para as mulheres, né? Que têm medo de empreender, que estão inseguras, né? Eu vejo duas fortalezas aqui na minha frente. E o que vocês têm a dizer para essas mulheres, né? Bem, eu vou me inspirar em Brené Brown. A arte de ser imperfeito. Se você quer começar alguma coisa, começa. Olha o seu próximo passo. Não vai ficar olhando no final do túnel, porque você não vai enxergar essa luz do fim do túnel. Mas você vai enxergar onde você tem que chegar no teu próximo passo. E o teu produto, o teu negócio vai fazer a diferença no mundo. A arte de ser imperfeito só vem. Isso aí, maravilha! O meu recado é o seguinte, a jornada empreendedora, ela pode ser muito solitária e cheia de desafios. Então, você precisa estar nos lugares que sejam a sua rede de apoio. Como essa feira aqui, né? Eu acabei de chegar, a Estela já está aqui passeando. E a gente viu muita coisa relacionada à inovação, muita facilidade. Por exemplo, a gente ficou sabendo agora que existe um coworking gratuito que as pessoas podem utilizar. Então, se informar e se relacionar com pessoas que tenham algo além e que possam te ajudar. Que possam ser a sua rede de apoio na sua jornada empreendedora. Ótimo, ótimo. Gente, e como que a gente termina? A gente termina aqui cheia de curiosidade, com vontade de quero mais, né? E fala aí, né? As redes sociais aí, onde o pessoal encontra vocês. Perfeito. Bem, vamos lá. Você pode me encontrar pelo LinkedIn e no YouTube, pela Passos que Transformam. E no Instagram, arroba estelaaguiar.mentora. Estela é com S mudo e dois L's. Estelaaguiar.mentora. E eu estou te esperando no arroba maite, M-A-I-T-H-E. Vanessa, lê-se maite, mas fala-se maite, por escolha do meu pai. Maite. Maite, Vanessa, com T-H-E. E também na minha rede de conexão de empreendedora, chamado VC, abreviação de você, mulher plena. Amei, amei. Não tem mais nada para falar. A gente que agradece. Não tem mais nada para falar. Só agradecer a presença de vocês e desejar. Eu acho que desejar sucesso para vocês é pleonasmo, né? Mas é sempre bom. É bem-vindo, hein, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E desejo que vocês brilhem, brilhem ainda mais. Tá certo? A gente que agradece. Obrigada, Ana. Obrigada. Esperamos vocês no Agora Decola 2. Isso. Até lá. Ai, vocês maravilhosam. Tchau.